E sexta-feira é finados e em dias assim muitas pessoas vão ao cemitério visitar o túmulo de parentes e amigos. Na hora de levar uma flor ou algo parecido é preciso ver bem os preços. Tanto que o Procon Goiás realizou até uma pesquisa em floriculturas de Goiânia. E olha só, faz muita diferença no bolso. O aumento médio nas flores foi de apenas 0,56%. Mas algumas delas ficaram cerca de 25% mais caras. É o caso da Begonha. Em 2017 o vaso da flor custava R$ 38,00. Este ano sai por R$ 48,00 em média. A violeta também encareceu e teve variação no preço de quase 8%. Já o pacote de margarida ficou 19% mais barato. E o vaso de crisântemos, muito vendido nessa época de finados, também está mais em conta do que no ano passado. Essa floricultura, por exemplo, que fica em frente ao cemitério Jardim das Palmeiras, decidiu praticamente manter os mesmos preços de 2017. A gente não quer trazer transtorno para os nossos clientes nesse momento, que eles estão tão frágeis assim. Infelizmente a gente teve que ter um aumento, só que foi pequeno. O resto a gente manteve o preço para a gente ter uma saída legal. A procura por flores e coroas é grande. Assim como as opções de produtos e também a variação de preço. Aquela velha dica de pesquisar é bem válida. Até porque, no levantamento feito pelo Procon Goiás, a variação entre menor e maior preço de uma floricultura para outra chegou a 144%. A nossa orientação é que ele tem a noção do preço médio praticado em cada um desses produtos. Isso vai evitar que ele pague mais caro. E como essa diferença de preço é muito grande, ele tem que avaliar não só o preço, mas também a qualidade desse produto. verificar como é que está a conservação desse produto, o tipo de arranjo que é utilizado. Então tudo isso vai influenciar no preço final. O Procon Goiás também recomenda que as pessoas que têm costume de acender velas no dia de finados, levem de casa mesmo. Na porta dos cemitérios, o produto chega a ser até cinco vezes mais caro. Outro alerta é em relação à contratação de planos funerários no dia. Se a intenção do consumidor contratar esse tipo de serviço, aguarde uma outra oportunidade, leve esses informes publicitários para casa, dê uma lida cuidadosamente, leia o contrato, principalmente aquelas cláusulas que estabelecem a perda no caso da existência, para que ele acabe evitando contratar um tipo de produto e se arrepender logo em seguida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.